Música O passinho oiô, né? Gostou do passo oiôô? Então agora você vai ter uma variação dele Variação do iôô É isso aí, bem legal também Dá um efeito, esse passinho gostosinho de fazer E pra dama, continua não mudando Não muda nada, o cavaleiro vai dar um efeito, né? Vamos lá Um, dois, um, dois, três Um, dois, um, dois Vamos entrar lá na nossa base Um, dois, um, dois, três E um, dois Você viu que a gente usou bastante esse movimento de um, dois, um, dois, três Esse é importante Cavaleiros, agora Você vai lançar a dama pro iôô, o primeiro normal Vamos fazer lá, ó Um, dois, três Um, dois Na segunda vez é melhor Podia entrar direto, mas a gente vai mostrar agora Segunda vez é melhor pra entrar Você já tá mais aquecido Então, ó Um, dois, três Um, dois O que vai acontecer agora? A gente vai fazer um revés Indo com a dama Só que eu vou fazer nas costas dela Olha só, a gente vai fazer um, dois, três Um, dois, bem devagarzinho pra vocês verem Vou conduzir pro iôô Um, dois, três Um, dois, ó O mesmo movimento, ó Tô aqui Tô com a direita livre Vou voltar, ó Um, dois, três Um, dois Pronto É só repetir o passo da dama A base, né? É só fazer a base, ó Um, dois, três Um, dois Um, dois, três, ó Um, dois Um, dois, três A dama tá aqui de costas Depois ela volta pra cá, ó Um, dois Um, dois, três E pra sair Não tem segredo, ó Um, manda a dama Fico Dei a mãozinha E voltamos Beleza? Vamos desse ângulo Não tem segredo É só repetir o passo básico da dama, né? Oito Um, dois Um, dois Três Um, dois Um, dois Três Um, dois Um iô iô Primeiro, normal Dois Um, dois, três Um É agora Um, dois, três, ó Um, dois Um, dois Três Chama a dama Um, dois Um, dois Devolvo pra ela, ó Um, dois, três, ó Um, dois Sempre, cavaleiros Dá uma olhada aqui A gente tá cada um na sua linha, hein, ó Cada um na sua linha Por isso que eu não bato na pá Que nem ela bate na minha Eu tô atrás dela aqui Na mesma linha, ó Vou sair, ó Um, dois Dua mãozinha Um, dois Um, dois, três Um, dois Um, dois Tá? Deixa eu chegar nesse ponto aqui pra vocês verem, ó Que a gente tá aqui Isso, eu acho que a melhor posição dá pra ver daqui Olha só A gente vai fazer um, dois, três, ó Um, dois, três Eu tô aqui, ó Nessa linha Um, dois Tá? Dá pra vocês verem que eu não passo Entro na linha dela, ó Um, dois, três, ó Um, e cada um tem o seu trilho aqui Ok? Então, ó Um, dois, três Um, dois Um, dois, três Um, dois Um, dois, três Ó, peguei a mãozinha e Já saiu Ok? Vamos fazer uma vez direto pra gente fechar Oito Um, dois Deixa eu fazer desse ângulo, ó Três Um, dois Um, dois, três Um, dois Um, dois Um, dois Um, dois Um, dois Um, dois Um, é agora, hein? Um Aí dá pra ver legal, ó Cada um na sua linha, ó Um, dois Tira esse braço, tá? Traz pra você, ó Pra não bater na dama E um, dois Um, dois, três Vou sair, ó Eu fico, ela vai e já mostro a mão, ó Aqui peguei E aí Chegamos mais uma vez Beleza? Mais um passo legal Treine bastante Pratique muito E agora vamos com a música Tá Tchau, tchau, tchau Deixe, tchau, tchau Bem-vindoTyce não sobra Dizem gente Tchau, tchau Tchau, tchau Com teu Seu Doce Tchau Tchau Coragajin Desse Tchau 3 Eu gi Amém. 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 Amém.